Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser vídeo de lookbook e eu separei algumas roupas, as melhores roupas que eu comprei, que eu ganhei dos sites da China, de comprinhas da China e eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo então eu aproveitei pra mostrar pra vocês as minhas roupas as roupas que eu mais usei, que eu mais gostei de ter comprado, de ter recebido dos sites da China porque eu falo que eu troquei o meu guarda-roupa na China então hoje eu vou mostrar pra vocês as peças que eu mais gosto eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo então já aproveita pra me dar muito joinha e já aproveita pra se inscrever aqui no canal se você é novo lembrando gente que é muito importante que vocês cliquem no sininho e ativem todas as notificações, tá bom? e agora, bora pro vídeo! Bom gente, eu separei algumas peças, tá? na verdade são várias, por mim eu gravaria um monte desse tipo de vídeo mas eu quero saber de vocês, se vocês gostarem desse vídeo se vocês quiserem uma segunda parte eu quero que vocês comentem aqui nos comentários, tá bom? que aí eu trago uma segunda parte pra vocês então dê bastante like, tá? então eu separei aqui, porque a maioria que eu separei é vestido porque é uma peça que eu gosto muito e eu acho assim, que vestido é super prático então é uma peça só que tu veste e acabou então eu separei e eu espero que vocês gostem agora eu vou me trocar e vou começar mostrando pra vocês as primeiras peças então, bora lá! Bom gente, o primeiro look é esse vestido que eu super adoro ele é super fresquinho e ó, ele é muito blogueirinha, né gente? eu usei muito eles nas feiras, na Beauty Fair na verdade eu ainda uso mesmo pra sair, põe um saltinho ou mesmo uma sapatilha ele é bem gostoso, ó eu não lembro por certo os nomes das lojas que eu comprei nem lembro, nem sei se ainda os links vão estar disponíveis mas, gente, é coisa antiga então assim, já faz um tempinho que tem eu vou deixar aqui pra vocês a playlist de comprinhas da China daí vocês olham lá, tá? mas a maioria é tipo o AliExpress, New Sheik da época do Hoi então assim, das primeiras parcerias mesmo da China e gente, paixão por esse vestido adoro esse modelinho, ó próximo, gente é esse aqui de sorvetinho olha isso não, sério quando eu vi esse vestidinho eu não lembro que site que foi acho que foi da New Sheik não tenho certeza, hein? mas, o dia que eu vi que eu fui escolher eu fiquei apaixonada porque eu gosto muito desses vestidinhos assim, sabe? com estampas diferentes enfim, eu acho super bonitinho e, ó eu usei o ano passado na Beauty Fair com uma jaqueta e ficou muito lindo mesmo se vocês não viram eu tenho uma pastinha lá no Instagram então, corre lá pra vocês verem gente, olha que lindo esse daqui e ele também é bem fresquinho a única coisa ruim desse vestido, gente é que ele amassa muitos real então, tipo assim você tem que pôr ele bem certinho porque senão ele amassa amassa muito mas ele é lindo é um dos meus queridinhos assim que eu uso muito e podem ver que a maioria é tudo estilo blogueirinha é tudo estilosinho que eu adoro eu usei com um tênisinho branco e uma jaquetinha ó um dos meus favoritos e super queridinhos foi esse daqui esse aqui se eu não me engano eu comprei no AliExpress, gente e olha que vestido mais lindo mais boneca com certeza, assim gente, desde que eu comprei eu amei principalmente pela estampa ele é muito bonito ele é um tecido mais grosso sabe? mas ele é muito lindo, gente olha como que fica bonito fica tipo muito princesa pra você usar aí com salto pode usar ele social mesmo com um tênizinho ficaria legal e na época, gente foi muito barato muito barato mesmo ó eu queria ter pedido um de cada cor, né? porque tinha de várias cores mas olha que coisa mais linda atrás ele é assim ó só tem a estampa aqui nessa parte de baixo ó esse é o famoso que vocês já me viram usar demais, gente porque eu amo esse vestido esse vestido é aquele queridinho que eu vou levar comigo sempre ele serve pra qualquer ocasião, gente tanto pro social como mais estilosinho já usei com tênis já usei com jaqueta com salto com sapatilha e ele é meu queridinho master tá? esse vestido aqui foi o vestido que eu mais amei de ter eu não lembro se eu comprei se eu ganhei mas cara esse vestido eu não troco não vendo por nada eu amo ele real ó como que ele fica super soltinho ó e ele é muito lindo, gente amo ele amo mesmo então assim é um tipo de vestido que eu gosto vocês podem ver que os modelinhos são bem parecidos e eu adoro porque tem um caimento legal bem prático, ó então pra levar pras feiras quando viaja já que é uma peça só ajuda muito a gente a fazer a mala não leva muita coisa gente por mim eu usaria esse vestido assim toda vez porque ele é real meu queridinho e olha essa estampa que coisa linda, gente o próximo, gente é esse aqui olha que linda essa estampa eu já fiz foto com esse vestido, ó ele é bem cara de inverno, né bem... aí as costas deixa eu tirar o cabelo aqui não sei se vocês estão vendo ali no espelho mas as costas, ó ela... deixa eu focar aqui tá vendo? ela tem aqui a renda e aí você puxa ela fica um pedacinho aberto nas costas, tá vendo? eu achei lindo esse vestido com bota ele fica maravilhoso só que ele também qualquer coisinha ele amassa ó ele tem esses detalhes na manga como vocês podem ver e ele fica muito lindo, gente ó fica super blogueirinha também, né Carol e seus looks blogueirinha da China e gente amor por esses vestidos sério mesmo eles tem uns modelos muito lindos e tem muita coisa que compensa por ser bem baratinho só que é aquele negócio, né tem que garimpar bastante ó ele tinha a manga um pouco maior mas aí eu pedi pra minha mãe diminuir porque eu achei um pouco estranho, né preferi deixar esse tamanho aqui que pra mim acho que ficou ótimo então é isso meus amores esses foram os looks os vestidos que eu escolhi pra mostrar pra vocês eu espero muito que vocês gostem se você gostou não deixe de dar o seu joinha de se inscrever aqui no canal e se vocês quiserem a segunda parte não deixe de comentar aqui pra mim, tá bom? um beijo no coração de vocês e me sigam lá no Instagram hein, gente você que ainda não me segue eu vou deixar aqui, ó Carol Domenice segue lá beijos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau